Eu já tô com o pé nessa estrada Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã, depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Um domingo, qualquer, qualquer hora Ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão, meus amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã, depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Que notícias me dão, meus amigos Que notícias me dão, meus amigos Eu já tô com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão, meus amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã, depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Um domingo, qualquer, qualquer hora Ventania, ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão, meus amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã, depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Que notícias me dão, meus amigos 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 Que notícias me dão, meus amigos